Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém! E aí, meus amores? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos fazer um arranjinho de mesa com esse pote de creme de escala de 1kg. E eu vou tirar essa parte aqui, ó, onde encaixa a tampa. Vai ficar assim, dessa forma. Eu cortei um pedaço de isopor aqui, pra gente tá colocando aqui dentro, ó. Eu vou passar cola de silicone fria, pra gente colar no fundo esse isopor. E agora, vamos preencher aqui nas laterais com retalhos de tecido. Depois que eu coloquei aqui os retalhos de tecido na frente, atrás, nas laterais, pra poder firmar aqui, ó, esse isopor. Nós vamos encapar. O tecido que eu peguei aqui é de 38 por 22. E nós vamos encapar aqui, ó, toda a volta, deixando aqui, ó, um pedaço maior para baixo e para cima. Eu vou alinhavar aqui embaixo e na parte de cima da mesma forma. E eu convido você a se inscrever no canal, a deixar o seu gostei, ativar o sininho das notificações, para não perder nada do conteúdo que eu trago aqui para vocês. Compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário, para me saber o que você tá achando desse trabalho. Assista os anúncios aí, para me ajudar a receber o meu pagamento do YouTube pelo meu trabalho aqui. Trazendo passo a passo de artesanato. Depois que eu alinhavar essa parte, nós vamos passar um pouco de cola para fixar o tecido no nosso pote. Depois de alinhavado aqui, ó, nós vamos fazer o remaste também. E vamos começar a fazer as nossas flores. Na verdade, são os botõezinhos, né? Que são esses botõezinhos aqui, ó. Eu acho eles muito lindos, gente. E eu vou usar aqui, ó. É oito pétalas, tá? Que nós vamos usar. Para fazer as pétalas desse botão, eu vou usar aqui a medida do tecido de 5,5 cm. Não é tecido, tá? A gente é TNT por 4,5 cm. Mas vocês podem estar usando tecido, tá? Aí, essa parte aqui, ó, que é 5,5 cm. Nós vamos dobrar ela assim. E eu só vou arredondar aqui essa pontinha aqui. Dessa forma aqui. Depois que você fizer a primeira, é só juntar nos outros quadrados e arredondar pra ficar mais rápido no nosso trabalho. Agora, eu vou fazer um corte aqui no meio, ó, de cada pétala. E esse corte é de 2 cm em cada uma das pétalas. Agora, nessas aberturas que eu fiz aqui, ó, eu vou passar um pouquinho de cola e vou colocar aqui, ó, uma parte em cima da outra. Ficando dessa forma. Passa todas para o mesmo lado. Eu vou usar o arame galvanizado, mas vocês podem usar o palito de churrasco também. Tem 19 cm. Vou dobrar essa ponta aqui. E aí, ó. Dobre essa pontinha com o alicate. Vou passar a fita crepe pra ficar mais, pra ficar mais grossinho. Peguei aqui, ó, um pouquinho de plumante e vou colar aqui em cima. Vou pegar um círculo aqui. Esse círculo tem a medida de 6 cm. Mas pode ser menor, tá? Vou passar cola aqui, ó, em volta do nosso arame. E vou vir com o nosso círculo aqui, ó, centralizar ele aqui. E vou fazer assim, ó. Aí, vai passando cola aqui nos lugares que não colou. Eu vou começar pegando as pétalas aqui pra gente colar. Eu vou usar duas para tampar essa parte ali, ó. E eu vou passar cola dessa forma aqui, ó. Só pra tampar essa parte do nosso miolinho aqui. E eu vou ir fazendo com as pétalas intercalando. Aí, essa vai ficar de frente, uma para a outra. Temos que passar cola pra cima também nessas duas pétalas, tá, gente? Só essas duas pétalas que a gente vai passar cola para cima aí, tá? Nós vamos vir intercalando aqui, ó. Uma desse lado e outra desse. Porque essa tá de frente pra essa. Aí, agora, as outras duas vão ficar uma de frente para a outra. Você vai descendo aqui também no arame, tá? Aí, depois de tudo colado, aí você vai empurrar aqui, ó. Ela para cima. Porque a cola ainda não secou, aí fica fácil de trabalhar. Você vai apertando e empurrando. Peguei aqui esse tecido acetim, mas você pode fazer com tecido de malha também. De seis e meio centímetro por quatro e meio. Vamos dobrar aqui pra gente fazer o formato da nossa folha. Se você quiser fazer esse botãozinho mais cheio, é só ir aumentando a quantidade de pétalas. Agora, nos lugares que eu quero aqui, que fique esse movimento da folha, eu vou dar uns beliscões e só vou passar o isqueiro nessas partes que eu quero fazer isso. Porque nós já selamos a nossa folha. Vou colar ela aqui. Não vou colar ela em pé, não. Vou colar ela meio deitada aqui. Vou passar um pouquinho de cola aqui embaixo também. Para fixar ela aqui. Vai ficar assim, ó. Esses botãozinhos aqui, ó, eu coloquei 16 pétalas. Por isso que ficou maior aqui, tá? E esse pequeno, eu coloquei só oito. Nessa aqui, que é maior, eu vou colocar ela no centro. Essa foi feita com 18 pétalas. Eu vou colocá-la no centro do nosso vaso. Por isso que eu coloquei, dessa mesma folhinha aqui, ó, que eu coloquei um em cada uma, eu vou colocar nessa do centro, com 18 pétalas, eu vou colocar três folhinhas. Eu tava esquecendo, tem que fazer um acabamento aqui com a fita floral em cada uma dessas flores. Mas vocês podem estar usando detalhes de tecido, fio de lã, fio de sisal, qualquer outro material que vocês tiverem aí, vocês podem estar usando. Vou passar um pouquinho de cola para fixar melhor essa fita floral. Gente, uma dica aqui para vocês, não precisa enrolar até o final, tá? Olha mais ou menos a altura do seu vaso, que você vai colocar as suas flores, para depois você colocar, porque a minha eu vou colocar ele bem baixo aqui, ó, as minhas flores, então não tinha necessidade de eu... Não tinha necessidade de estar encapando até mais embaixo, tá? Vou pegar essa aqui, ó, que é a maior, e vou deixar ela no centro e vou vir aqui, ó, intercalando as outras. Vou colocar as outras um pouquinho mais baixo, bem pouquinho, tá, gente? Aí eu vou colocar uma azul, uma rosa, uma azul, uma rosa, até o final vai ser dessa forma. Coloquei aqui na posição certinha que eu quero o meu buquêzinho, aí eu vou vir aqui, vou enrolar a fita crepe. Vou cortar aqui agora os arames, para ficar tudo do mesmo tamanho. Com a minha tesoura, eu vou furar aqui, ó, o meio, só para facilitar, tá, para colocar as nossas flores. Peguei aqui um bordado inglês, que dá a volta em toda a nossa garrafa aqui, ó. Gente, o colei aqui, eu achei que estava mostrando, mas não deu para ver. É só colar em volta mesmo, esse bordado, tá? Fazendo o desenho aqui do nosso pote de creme. Para fazer os matinhos aqui, eu vou usar o fio de lã. Eu só corto o pedaço assim, aí desfio o fio de lã. Ele tem três pontas. Só faço assim. Vou baixar as flores aqui, ó, depois a gente arruma de novo. Depois é só você ajeitar as flores da forma que você quer que elas fiquem. Eu vou usar esse lacinho aqui, ó, para fazer esse acabamento. Eu peguei a lonita aqui, mas vocês podem fazer com ele, ó, de sete centímetros por seis. E arredondei as pontas. E vou colar para fazer o acabamento aqui embaixo. Ficou pronto o nosso enfeitinho de mesa. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Se assim Deus permitir. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.